Oi amores, tudo bem gente? No vídeo de hoje eu estou querendo fazer um mini espadém, mas principalmente cuidar do meu cabelo Depilar o bigode, eu tô naquela situação que eu preciso encostar pra manutenção, sabe? Então você também, moleque, tá jogada aí no sofá, tá precisando daquele up, assim que terminar esse vídeo você vai Estou aqui com a minha roupinha de treininho, microfonada, claro, pra vocês ouvirem melhor Gente, retoquei minha raiz recentemente e o bom de treinar com a raiz ruim minha, com a raiz feita, é que eu vou sair e não volta Mas meu cabelo está aqui, ó, super oleoso, hoje eu vou lavar pela primeira vez Hoje é quarta, amanhã no caso tem evento e eu preciso me arrumar um pouquinho, né meu bem? Eu treinei perna hoje e assim, sabe como você sente que as... tá tremendo, tá caindo? Então assim, hoje eu vou usar essa humectação noturna, que é do kit Show Freeze da Forever Lease Deixa as minhas pontinhas assim, muito lindas e hidratadas E como eu já dormi com um olhinho, também na hora que eu vou dormir, eu gosto de passar ela de manhã, sabe? Antes de lavar Já era pra eu ter passado pra treinar, eu tava meio confusa do que eu ia fazer, então eu não passei Mas vou passar ela aqui, ó, bem nas pontinhas, massageando direitinho E pós-química, né gente? É interessante fazer uma nutrição, então vou caprichar Esse kit Show Freeze é muito bom Eu usei ele até com raiz, tava com a raiz bem alta, sabe? E ele diminuiu muito o freeze mesmo, o volume Parecia que eu tinha retocado progressiva e já agarrei ele pra vida Feito isso, eu vou deixar descansando aqui uns minutinhos, o espalhão tá bem real, gente Vou passar o meu depilação aqui do bucinho, maravilhosa Porque tá puxado, não sei se vocês vão se ver no ângulo Meu Deus, pereirão Eu gosto de usar esse produto com a minha pele suja, tá? Suja que eu falo assim, com um pouco de oleosidade pra proteger minha pele A marca fala pra você passar com a pele limpa Mas pra mim limpa não funciona, arde demais Ela já assim sujinha, eu já consigo aguentar, não arde nada e sai tudo espelhinho Passados oito minutos, gente, oito a dez minutos, eu venho, ó E tiro com leitinho um paninho úmido Essa aqui é até uma fraldinha do Arthur, que ele nem usa mais Gosto de sempre usar com a toalhinha A marca também fala pra tirar com a algodão, mas eu gosto de tirar com a toalhinha úmida assim, ó Aí eu venho meio que puxando pelo, sai tudo Aí volto até destaculável Não sou mais pereirão Agora eu vou tomar um banho Agora eu vou esperar só mais um minutinho do pré-pull Tomo banho e volto pra hidratar esse cabelo Agora sim Cabelo lavado Rostinho limpo Depilação no jeito Só não mostrei essas partes com muita intimidade, né, gente? Pra lavar, eu usei minha linha, ó Da Oceane Já tenho resenha dela que eu fiz lá no YouTube Lá no YouTube, ó, lá no Instagram Eu... Fazia tempo que eu não usava essa linha Ela é ótima pra cabelos quimicamente tratados e tal Então eu lavei com o shampoo Hidratei Pra cabelo seco também, que ela dá aquela restaurada E já com esse teu cabelo muito lisinho Ela não dá aquela... Tanta aquela desmaiada, sabe? Dá uma estruturada mais nos fios Então eu lavei com o shampoo A máscara, condicionador Lavei meu rosto também Agora vou hidratar com esse hidratante Antioxidante Da Salve Ele tem vitamina C Tem ácido adurônico Tem cafeína E tem FPS 30, gente Eu sou louca nele E ele deixa minha pele muito hidratada Eu já falei pra vocês várias vezes E ele não fica branco, ó Você pode ver aqui É bom que aqui não tem cortes Né? Que nem no Instagram Que a gente não pode perder muito tempo, ó A pele não fica Branquinha Tá vendo, ó? Espalha rápido Fica bonita Luminosa Ai, eu sou Suspeita pra falar, né? Tô que eu uso sempre E eu vou deixar o link dele aqui No box de informações Tanto dele E do sabonete facial Que eu usei Também Os dois da Salve, tá? Usei esse gel Que ele controla a oleosidade Gel de limpeza Controla a oleosidade É ótimo pra quem tem pele sensível Remove make É um cuidado diário Esse combo aqui, ó Vou deixar no box de informações O meu link com cupom de desconto Pras divas lindas que quiserem também O meu segredo de pele Gente, olha isso aqui Na luz natural Ó, tá meio abremelhadinho Porque eu depilei Mas olha aqui Essa pele Sem filtro Maravilhosa Trouxe vocês aqui pro estúdio Porque eu estava Num outro quarto Na luz natural Eu tento quando eu vou gravar vídeos assim Gravar na luz natural Porque fica mais dinâmico Eu consigo movimentar Sabe? Secretar Mas aqui em São Paulo é impossível Porque tá fechando o tempo Então não conseguiremos mais gravar Não Cabelo hidratadíssimo Cheiro de novo Vou começar a desembaraçar Lembrando, gente Que eu desembaraço ele sempre No chuveiro Então ele já tá de buenas E aqui está o meu cabelo Molhado aí, ó Pós progress Raizona, ó De milhões Vocês sempre pedem pra ver Vou passar um leave-in Com profator de proteção térmica Eu sempre gosto de usar Vou usar esse aqui Da Truss Que é o uso obrigatório Eu já falei deles pra vocês Várias vezes E ele também É um protetor térmico Mais reconstrutor Sabe? Ele nutre Dá brilho É antifreeze Uns quatro borrifadas desse aqui Pro meu cabelo Já é suficiente E ele também não dá aquela Hoje eu não estou buscando Aquele efeito super desmaiadão Pro meu cabelo Até porque já tá, né? Porque senão Eu já tenho o cabelo Fininho Se eu ficar colocando muita coisa Que deixa ele super muito Mega hidratado Ele vai sumir Então eu vou aplicar O uso obrigatório Que ele dá aquela Além de reconstruir também Dá aquela hidratada E aí, gente Eu vou dar uma pausa aqui Que vamos saco Estou faminta E aí eu volto Pra gente terminar Tá? De terminar de se arrumar Mais um pouquinho Enquanto o cabelo Dá uma secada Música Do nada eu apareci meio maquiadinha aqui, gente Que eu inventei de gravar um videozinho pro Instagram Enquanto eu tava fazendo isso, aí eu precisei Até que no Instagram você tem que dar uma maquiada E agora eu vou pras minhas unhas, gente Que tá aqui o terror E eu me machuquei Olha isso aqui, gente Me machuquei feio Rolou um imprevisto, assim No meio do meu espazinho Quem me acompanhou nos stories dessa semana Viu que essa semana eu recebi Essa coisa maravilhosa Essa semana não, né? Ontem, se eu tô gravando hoje Ontem eu recebi Essa caixa linda Com a coleção meu vermelho, ó De Natura Una Veio perfume, batom E veio dois esmaltes vermelhos Inclusive eu quero pintar minha unha de vermelho Então, esmalte selecionado Eu vou usar esse daqui Que é o 3D Vibrante Com 740 que eu falei Lindo de viver, gente Olha aqui Vou pintar E aí eu já volto Nossa, gente Vocês viram como o negócio ficou lindo É que eu me lesionei aqui Nesse espazinho Me depilando Menina, eu passei Cenas fortes Dizem que eu nem valia Passei as gilete aqui Eu acendo na unha Arrancou a unha Mas olha isso aqui Que coisa mais linda Que foi esse esmalte Que eu mostrei pra vocês Da Natura Eu não tinha um vermelho desse aqui Meio mal usado Ficou perfeição na minha unha Eu amei Como meu cabelo já deu uma sentada aqui Eu vou passar esse olhinho aqui Que é o banho de verniz Da Forever Liz Eu amo essa linha inteira O serum Aproveito que eu consigo usar todos os dias O meu cronograma Vou passar aqui nas pontinhas Que eu não tinha passada Agora com o cabelo eu dei uma sentada E assim, gente Vão vir aqui as minhas perfeccionistas de plantão Falando Amanda, você retocou a progressiva Mas você secou o cabelo Gente, eu sempre seco Meu trabalho A minha rotina O meu tempo Às vezes eu quero gravar E não vai dar tempo de eu esperar o cabelo secar Porque eu só tenho aquele horário Aquela rotina de mamãe Ou o Arthur tá em casa o tempo inteiro Então tem hora que ele não tá Sabe? Tipo, tá com a avó Tá com o pai Então eu preciso já gravar o vídeo naquele horário Não tem como deixar meu cabelo secando natural Pra eu gravar Então eu dou uma secadinha Só pra ativar a progressiva Principalmente quando ela já está assim Retocada É gosto meu, tá? Se você quer fazer progressiva E não secar seu cabelo Não usar fogo de calor Não usa Tá bom? Eu gosto Porque eu acho que fica mais alinhado Eu tenho a durabilidade mais Ele não seca sem ir a nem beira Sabe? Eu sou uma pessoa muito ativa Então eu deixo o cabelo secando aqui Eu começo a mexer pra cá Pra lá, pra lá Então eu não vejo o cabelo Vai secando meio Sabe? Então eu já seco ele direitinho Já alinho E ele fica assim de milhões Mas né, gente? Amanhã eu vou precisar usar ele No caso Hoje é No caso hoje é quarta Amanhã quinta eu vou precisar usar ele Já tá pronto Mas é isso Esse é meu espazinho básico Eu adoro fazer essa rotina Gente Eu nem ia me maquiar Só ia deixar a pele hidratada Mas como eu disse Eu ia fazer outras coisinhas no Instagram Já aproveitei Fiz uma maquiagenzinha Mas bem levezinha Nada, sabe? Eu espero muito Vocês tenham gostado de acompanhar Como eu faço pra me produzir E gente Basiquinho, né? Vocês viram aqui Tratar o cabelo Fazer uma unha Uma hidratação Passar uma depilação Só não se machuca O hidratante já muda a vida Como eu falo nas redes sociais Encosta pra manutenção Acabando esse vídeo Vai se cuidar aí também, mulher E é isso A lista de tudo que eu usei Eu vou deixar no box de informações E se tiver com um desconto também E não deixe de avaliar o vídeo pra mim Se você gosta desse estilo de vídeo Clicando em gostei E se inscrevendo no canal Pra receber todos os vídeos novos Aproveita e dá uma olhada aí Em algum vídeo que você não viu ainda E é isso Beijo mais especial Até o próximo vídeo E tchau